Que o sol degene o coração Que já não salta O ar caindo em prata A noite escura da alma Todo preconceito caia sob a força das águas Mil nuvens de coragem estourem em mágicas Que o sol begele o coração que já não salta O ar caindo em prata, a noite escura da alma Todo preconceito caia sob a força das águas Mil nuvens de coragem estourem em mágicas E cresça dentro de nós uma mata Virgem e dentro dela nossos bichos Nossos grilos, nossos veados, nossos leões Que cresça dentro de nós uma mata Virgem e dentro dela nossos bichos Nossos grilos, nossos lagartos, nossos pavões Que o sol begele o coração Que já não salta O ar caindo em prata, a noite escura da alma Todo preconceito caia sob a força das águas Mil nuvens de coragem estourem em mágicas Que cresça dentro de nós uma mata Que cresça dentro de nós uma mata Virgem e dentro dela nossos bichos Nossos grilos, nossos lagartos, nossos pavões Ie, ae, 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 ae Obrigado.